Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, na verdade, o seu canal diário de notícias sociais e no vídeo de hoje não poderia ser diferente, continuaremos falando sobre o 14º salário nessa reta final, veja o que disse o deputado a respeito do 14º salário, antes de irmos para as informações eu conto com a sua ajuda, curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita e também não esqueça de deixar os seus comentários, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos lá para as informações de hoje, olha só gente, na Câmara dos Deputados tem gerado uma grande discussão a respeito do 14º salário, deputados começam a fazer uma pressão enorme para que o Rodrigo Maia paute a medida provisória nº 1006, Nós trouxemos aqui para vocês há pouco o que disse o deputado federal Pompeu de Matos, autor de um dos projetos de lei do 14º salário, vou deixar no card aí para vocês o que ele disse na última sessão que ocorreu na Câmara dos Deputados, também falou sobre o 14º salário e clamou pela pauta do MP 1006 o deputado federal Ricardo Silva, e é isso que vocês vão ver a partir de agora, Traremos para vocês aqui as principais movimentações sobre o 14º salário, o advogado, autor da ideia, Sandro Gonçalves, tem batalhado junto com Felipe Brito e também Milton Antunes pelo 14º salário lá em Brasília, e qualquer nova informação que nós tivermos a respeito desse assunto, pode ter certeza que nós iremos trazer aqui para vocês no nosso canal diário de notícias sociais, Por fim, vamos ver aí o que disse o deputado federal Ricardo Silva a respeito do 14º salário, e também sobre a suspensão da cobrança de consignados por 120 dias, é uma pressão gigantesca pela pauta do MP 1006 em busca do 14º e também da suspensão da cobrança de consignados, vamos ver Um minuto só, antes de encerrar a votação, vocês já encerraram Ricardo Silva, se quiser usar um minuto, quando ele terminar um minuto eu encerro a votação Deputado Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, obrigado pelo espaço, presidente, parabéns pelo trabalho Eu subo a essa tribuna para pedir ao presidente Rodrigo Maia que paute rápido uma medida provisória que é do povo brasileiro, a MP 1006 Nós temos, senhor presidente, a nossa economia combalida, o aposentado teve o seu 13º salário já antecipado, já gastou porque está alimentando o filho, o sobrinho aumentando os gastos Na verdade um 14º salário seria uma recomposição diante da crise do 13º salário, isso é mais do que fundamental A suspensão do consignado também nesse momento de crise se faz mais do que necessário porque o banco tem caixa E ele vai cobrar no fim do contrato, não é calote a ninguém, então são temas fundamentais para o povo brasileiro Estão aqui nessa casa do povo, três jovens lutadores, doutor Sandro Lúcio Gonçalves está aqui Está aqui também o Felipe Brito, está aqui também o Milton Dantunes Eles que estão atuando muito pelas redes sociais, com mensagens para todo o povo brasileiro E dessa tribuna da Câmara Federal, eu reafirmo o meu compromisso, meu gabinete 904 do anexo 4 Gabinete aberto para o aposentado, escancarado para o pensionista E esse trio está fazendo história e merece o registro e o reconhecimento desse parlamento Eu peço à presidência que conste a minha fala em defesa da MP 1006 na voz do Brasil Muito obrigado, presidente Obrigado